Barney Barney é um dinossauro da nossa imaginação E quando ele cria a vida é pura diversão Ele é amigo e gosta de brincar com a gente Depois da escola brincamos todos contentes Barney nos ensina muitos jogos divertidos Pode ser um, um, dois, três, contentes com seus amigos Um planeta jovem brinca traz muita alegria Você poderá também viver essa magia